Olá galera, firmeza? Tudo certinho, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui no Era of Conquest. E antes da gente começar com o nosso vídeo de hoje, galerinha, kit YouTube, beleza? Aquele like maroto, aquele comentário gostoso aí no vídeo. E não esquece de compartilhar aí com a galera que tá jogando o jogo. Bom, vamos lá. Eu demorei a fazer esse vídeo porque eu tava pesquisando pra não falar besteira, tá? Existem aqui no jogo alguns heróis e não estão nos sumando. Então eu olhei com carinho e tal, esperei alguns eventos acontecerem pra eu não falar besteira. Um dos heróis que não estavam no sumon, pelo menos até onde eu observei, tá? Era o Saladino. Hoje o Saladino já está no sumon. Então hoje você tem a chance de pegar o Saladino fazendo sumon lá com as lápides de general, né? Mas existem cinco generais que não estão lá no sumon. E a gente vai navegar aqui e descobrir quais são esses cinco generais. Show de bola? Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como que eu cheguei a essa conclusão. Simples. Muito simples. Você vem aqui no seu sumon, na sua invocação. E você tem aqui prêmios. Vai clicar aqui em prêmios. E ele vai exibir a lista de todos os personagens que você consegue sumonar no game. Até a última vez que eu olhei, o Saladino não estava aqui, tá? Quando acabou o evento do Saladino, eu observei que ele veio pra cá. Mas eu esperei mais um pouquinho pra ver se outros entravam. Não entravam. Então, por enquanto, somente o Saladino entrou aqui, tá? Então, ontem, dos que eu vou citar aqui, não existe como você sumonar ele desperto. Muito menos ele... Caramba. Muito menos ele não desperto em fragmentos. Aqui são os heróis que você pega não despertos. E aqui são os fragmentos pra você despertar e evoluir o herói. Então, estes que eu vou citar não estão nem aqui e nem aqui. Quais são estas crianças? Vamos voltar aqui pros heróis. Beleza? Nós estamos falando de Alexandre o Grande. Beleza? O Alexandre o Grande, ele está no evento de subir de ranking. Confesso pra vocês que eu vacilei pra caramba nesse evento. A gente deu azar de cair no servidor que está cheio de cachudo. Os caras estão gastando horrores aí pra poder acelerar as coisas. E quando você acelera, cara, você gasta 5 de gema pra poder exder 5 construções simultâneas. É uma outra coisa que eu vacilei também. Duas coisas que eu vacilei aqui no jogo por falta de conhecimento. O primeiro é não correr atrás do Alexandre o Grande. que você pega aqui através do ranking de evento. Vacilei. Vacilei feio. Já era pra ter pego ele. Não me atentei pra isso. E acabei perdendo o Alexandre o Grande. Então, agora que a galera tá lá em cima mais forte, vai ficar bem complicado eu participar aqui do evento e ganhar. A menor pontuação que eu fiz aqui, se eu não me engano, foi 44, ó. Tá vendo? Foi 44. Foi a menor pontuação que eu consegui fazer pra chegar próximo, né? E você só pega o Alexandre se você ficar entre os 15 primeiros. Então, eu vacilei nesse evento aí. Então, a galera tá... Rapaz, a galera tá sentando pra boa. Parece promoção assim, a galera deve tá pegando. 20 sumons. Tá vendo? A galera deve tá, assim, navegando com força isso aqui. 20 sumons você já vai ter bastante herói. Pode fazer uma formação legal. E a galera também tá, assim, abusando aqui das construções, né? Você só gasta 5, velho. 5 cão de gema pra você colocar 5 construtores simultaneamente. Então, a galera tá navegando aí legal, né? Assim, o jogo não é pay to win. Não tô falando que o jogo é pay to win, tá? Mas ele tem artimanhas que você pode usar pra acelerar o seu processo. Aí eu acabei vacilando nessas artimanhas e não consegui. O jogo te dá gema pra cacete, tá? Bom, qual é o outro herói que não está no sumon, tá? O outro herói que não está no sumon é o Oda. Oda Nabunaga. Também não está no sumon. Não sei se vai ter um evento dele. Não sei se ele ainda não foi liberado. E vai ser liberado ainda, tá? Pelo menos eu não vi. Não vi esse cara no sumon. Outro que eu não vi no sumon é o Pedro, o russo, né? Não vi também o Pedro aqui no sumon. Também não topei com ninguém. Fala demais, hein, seu russo? Também não topei com ninguém usando o Pedro, tá? Então não sei se ele já foi liberado ou se ele vai ser liberado no evento futuro. E pra fechar aqui são os dois. Aníbal. Mas o curioso é que você já tem a habilidade do Aníbal. Por exemplo, eu tenho a habilidade do Aníbal. Aqui, ó. E essa aqui, tá vendo? Filha de cadáveres. Eu já tenho essa aqui. Eu tenho essa habilidade aqui. Eu sei que essa habilidade também pode ser usada em outros personagens. Mas eu já tenho essa habilidade que é pra ele, tá? E tem algumas habilidades aqui de elefantes. E tem tudo a ver com o Aníbal. Mas o Aníbal também não está no sumon. Provavelmente ou ele vai ser adicionado ou ele vai ter um evento específico, né? E a minha linha que eu gostei muito é a Cleópatra. A Cleópatra é bem interessante. Ela também não está nos eventos do sumon, né? Na sua invocação. E é bem provável que a gente vá ter aí algum evento dela. Um evento específico aí da Cleópatra. Eu gostaria muito que a nação egípcia fosse colocada no jogo, cara. Seria muito legal, tá? Bom, galerinha. É assim. Não tem nem como a gente ver os poderes, né? Os especiais dela. Por exemplo, a gente vê quando a gente ganha o herói, né? Ele vem aqui em progressão. E você consegue ver... Você consegue ver o que esses caras trazem, né? Pro campo de batalha. Como a gente não tem esses personagens, a gente não consegue navegar aqui e ver aí quais são as habilidades dela. Pelo menos aqui eu não achei. Aqui é só história, né? Aqui são os livrinhos falando das habilidades. Você pode colocar nas cartinhas, né? Aqui as combinações. Mas eu não consegui ver... Aqui é roupagem, enquanto saírem, se saírem alguma skin. Eu não consegui ver as habilidades dela, né? Então, não tem dela nem de nenhum outro desses que eu falei. Então, a gente tem o Alexandre o Grande, que tá saindo em evento. Oda Nabunaga, Pedro I, Aníbal e Cleópatras. Cinco. Cinco personagens que a gente não consegue no Summon. E aí vem as especulações. Não estão no Summon porque nós vamos ter eventos específicos deles? Não estão no Summon porque os desenvolvedores ainda não liberaram esses heróis para ficarem no Summon? Então, eles vão entrar direto no Summon sem evento? Não sei. Isso tudo é especulação. Eu demorei um pouquinho a fazer esse vídeo. Porque eu tava esperando o que iria acontecer com o Saladino. E também vendo o que ia acontecer com o Leônidas. Porque o Leônidas... Leônidas? Leônidas a gente compra ele, né? O Leônidas a gente compra ele. Mas se você observar, depois que eu comprei, aí eu vou querer uma ajuda de vocês aí, tá? Eu não sei se o Leônidas, ele já fica aqui, tá? Tá vendo? Porque eu comprei... Ou se ele já tá aí no de vocês. Quem não tem o Leônidas... Eu gastei 60 gemas pra comprar o Leônidas, né? Quem não comprou o Leônidas, queria muita informação se ele tá aí disponível no Summon pra vocês. Se ele não tiver aí, vai valer igual no Bleach, né? Quando você compra lá o Biacho... É o Biacho? É, quando você compra o Biacho, você ganha a peça dele. Né? É... Eu não sei. Eu gostaria muito do apoio de vocês aí, de quem não comprou o Leônidas, pra me informar se ele está no Summon. Tá? Tanto no Summon, quanto também aqui, ó. Eu posso pegar ele não desperto. Eu vi ele aqui em algum lugar, velho. Não, não. Se não desperto, ele não vem. Mas ele vem em fragmento. Ele vem em fragmento aqui. Cadê o danado? Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Emblema de Leônidas. Aí eu não sei se isso tornou-se possível pra mim porque eu comprei, ou porque foi incluído. Então, o Leônidas já é um cara que já posso apertá-lo ele aqui sem gastar gema através de Summon. Mas aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem não tem o Leônidas, pode me confirmar se ele está no Summon de vocês? Ficou de bola? Então é isso, galerinha. Decidi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês que nós temos cinco heróis. Na verdade, quatro, né? O Alexandre já está aí. Temos quatro heróis que nós ainda não sabemos o destino deles e a função deles no jogo. Se eles vão ser liberados no Summon ou se eles vão ser liberados em evento. E aí, o que você acha? Taca aqui no comentário. Coloca aí no comentário o que você acha do Oda, Nabunaga, Pedro I, Aníbal e Cleópatra. Vão sair por evento ou eles vão entrar direto no Summon? Deixe seu comentário aí. Eu fui, galera. Tchau. 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 Tchau.